Olá, Gebro, eu estou chegando rapidinho aqui para mostrar para vocês uma floração, né? Às vezes a gente fala que a beleza se esconde e é realmente. Atrás dessa plantinha aqui, olha aqui, que maravilha. Esse dendróbio meu todo florido aí. Olha só, alguma coisinha tentou comer um pouco dele aqui já, mas não fez com que ele perdesse a beleza dele, não. Gente, ela ama as colorações. Ela tem um tom de amarelo puxando para quase um laranja e rosa. É fantástico demais. Esse tom desse dendróbio aí, né? E... É uma planta super fácil de cultivar, amarrar ela num tronquinho e ela está indo super bem. Olha, está brotando bastante ali, olha. Tem uma outra haste para lá que não floresceu, mas... Ela floresceu bastante nessa única haste. Talvez ano que vem ela traga a maior floração. Vou tentar reproduzir também um pouco dela aí. Fazer alguns cakes, porque eu quero espalhar algumas árvores aqui de casa. Mas olha só, que coisa maravilhosa. É um vídeo curtinho só para mostrar para vocês mesmo. Essa floração magnífica aí. Tem um perfume maravilhoso também. E é isso aí, gente. Fui. Beijão.